Acordamos hoje com mais um dia bonito, por um lado, céu aberto, frio, começando a esfriar, mudar a temperatura e, no entanto, por outro lado, muito preocupante, porque novamente estamos se encaminhando, já estamos vivendo uma nova estiagem aqui na região e, como já foi dito, já disse isso em outras ocasiões aqui, já comentei sobre isso, quem produziu, quem estava esperando, quem fez a safrinha de feijão ou mesmo de milho, muitos produtores terão perda praticamente total de suas lavouras, com muitos prejuízos, vão ficar sem essa renda, que é muito importante no campo, toda cultura é muito importante, toda renda gerada no campo é muito importante e necessária para se manter a produção agrícola e a gente está vendo aí que não chove, praticamente mais de um mês que não chove aqui na região, com algumas localidades esparsas e, como fez um levantamento da Imater, já faz quase anos que não chove para alimentar os lençóis e os reservatórios de água natural. Então, eu diria que para quem está lá no campo enfrentando isso e o produtor, ele acaba ficando, ele vai, eu não diria que se acostuma com isso, mas é que não há opção, não há o que fazer quando se trata do clima e do tempo. É simplesmente baixar a cabeça, virar a página e tocar e amargar aquele prejuízo que ele vai tomar. E a proporção, a falta de chuva, a proporção, ela não se dá somente na plantação, na cultura de grãos ou plantas, mas também já começa a afetar em algumas localidades o abastecimento de água para a produção animal, para frango, para porco. E isso tem um impacto violento em toda a economia dos municípios e da região, infelizmente. E aí a gente fica de mãos atadas. É uma situação muito complicada. Nós já vivemos praticamente três secas muito fortes em dois anos. E nem no espaço de dois anos os produtores tiveram que enfrentar três estiagens muito grandes. Realmente é um problema muito grande o que está acontecendo aí com a agricultura. Temos exemplos, sim, de produtores que conseguiram implantar em algumas localidades, conseguiram implantar irrigação, e aí sem a chuva, tendo irrigação, mas são pequenas propriedades, pequenas iniciativas, onde existe a disponibilidade de água, de reservar a água, e aí sim faz lá um investimento, irriga uma parte da sua produção, e aí sim você vê explodir a produtividade, como foi um caso, um produtor de viadutos, que irrigou uma pequena área de milho e produziu três vezes mais do que a média da safra 20 e 21, do que toda a média do município. Mas são casos isolados. E para ter essa tecnologia hoje no campo também não é barato e depende de água. E a água está em falta no momento aqui na região do Uruguai. E se não fosse, para finalizar, se não fosse, é sempre bom lembrar, se não fosse a transposição do Rio do Cravo, Erechim como um todo, a cidade de Erechim, estaria passando problemas sérios e gravíssimos de abastecimento de água. É o Rio do Cravo que nos complementa hoje o abastecimento. E sem ele, com certeza, teríamos vivido vários racionamentos aí, em poucos, uma questão de dois anos. Que bom que esse investimento foi feito. E precisamos de outros. Por hoje é isso aí.